Muito boa noite, estamos chegando aqui pela Primer TV, canais da NET e da OLETV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer. Hoje o nosso programa está bem especial, nós vamos falar sobre uma arte, um pouco diferente do que nós já vimos até hoje aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre impressão 3D. E também teremos música no nosso programa, tudo isso em meia hora. É mais simples do que você pensa, abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença. A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar do letro e ser normal, é quando isso é diferente e não fazer tudo igual. Você tem mais de uma razão pra agradecer, tá na hora de fazer acontecer. Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver. Muito bem, programa Faça Acontecer, chegando na sua noite de quarta-feira. E nós estamos no mês de setembro, estamos aí chegando no nosso evento que é o Detox Day. Então por isso nós vamos acompanhar agora um VT sobre esse evento que acontecerá na Enseada de Brito, em Palhoça Grande, Florianópolis. Pessoal, estamos aqui no Espaço Sustentável Sonho Azul, em Seada de Brito, onde vamos realizar o nosso encontro Detox Day de corpo e alma. Então nos dias 18 e 19 de setembro estaremos aqui nesse local fazendo esse evento, serão 24 horas, em que nós vamos trabalhar autoconhecimento e a fundo, hein? Além disso também teremos alimentação saudável, nós vamos aí fazer um Detox não só do corpo, mas também da alma. E teremos um especial banho de floresta, você não pode perder esse encontro com você mesmo. Então é só entrar em contato conosco e já pode aí garantir o primeiro lote e a sua participação. Isso aí, ficou o convite, é no próximo final de semana, imperdível. E agora então, no próximo não, ainda temos alguns dias, serão 10 dias aí. Estou confundindo até um pouquinho, tem 10 dias. Hoje dia 8, então dia 18. Então agora nós vamos falar aqui com ele, Juliano Eibel, certo Juliano? Olá André, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E aqui você está representando a sua empresa, que é a... Decorarte 3D. Decorarte 3D. Por isso que eu falei que é um pouco diferente, porque nós falamos sobre várias artes já aqui no programa. Só que sobre essa arte nós não falamos e é uma arte, é ou não é? É uma arte e querendo ou não, muita gente acha que a máquina faz tudo, mas tem muito mais por trás, né? Tem outros detalhes aí. Tem tudo que... todos os detalhes relativos à modelagem da peça, à criação do arquivo. Querendo ou não, o artesanato, como é que eu posso dizer, a pegada artística começa muito antes de botar a máquina rodada. Muito bem. Como que surgiu a sua empresa, Juliano? Olha, foi num momento bem difícil, como é que eu posso dizer? A gente estava por uma fase, passando por uma fase bastante delicada. A gente estava lá na minha cidade de origem. E fazia pouco mais de dois meses que eu e minha esposa tínhamos ganhado nosso filho. E estava ruim de emprego, ela não conseguia trabalho. E a gente pensou, não, a gente precisa tomar alguma iniciativa, né? Fazer algo diferente. E eu já vinha lendo sobre impressão 3D há algum tempo. Mas, né, na correria, sempre no trabalho, a gente acabou sempre deixando, né? Mas aquele foi o momento decisivo que, não, é hoje que a gente vai começar. Fui atrás, comprei uma máquina e, de início, comecei a produzir peças de teste, né? Até que uma vez tivemos um cliente de São Paulo, que ele entrou em contato com a gente para fazer um herói, de um videogame dele lá que ele jogava. E, ah, produzimos para ele, ele gostou. E, cara, por que que tu não começa a anunciar na Shopee? Não sei se... Sim, sim, claro. Shopee, Mercado Livre. São plataformas hoje que você anuncia, cria tua loja ali e cresceu. Vai para o mundo, né? É, exatamente. Está sendo, assim, uma ótima experiência. Todo dia um aprendizado diferente. Então, tudo começou lá no Rio Grande do Sul, foi isso? Isso, exatamente. Fomos para lá em junho do ano passado e compramos a máquina lá, só que pensamos o seguinte. Bom, a maioria dos clientes são de outras partes do Brasil. São Paulo, Minas, Nordeste, a gente atende bastante pedido. E lá do Rio Grande do Sul, o custo de envio é muito alto. Então, pensamos, não, vamos retornar à Floripa, né? E tanto porque aqui, ao redor, a possibilidade de encontrar clientes é muito maior, né? Maior daquilo. Exatamente. E também embareteia o custo de envio dos produtos para outras partes do Brasil. Maravilha. Estamos falando, falando dos produtos, mas agora nós vamos acompanhar algumas fotos. Opa. E aí, então, você pode, inclusive, comentar o que nós vamos ver. Esse é o nosso carro-chefe hoje, suportes para consoles de videogame, né? Consoles, controles, são peças simples, que não demandam muito acabamento. A gente simplesmente tira da máquina, dá um acabamento, tira os fiapinhos ali que fica residuais, só embala e manda para o cliente, né? Quebrou, a pessoa pede. Bem difícil quebrar. É? É para empresas mesmo, então? Olha, a maioria dos nossos clientes hoje é cliente final mesmo. Olha que legal. É, a pessoa que está em casa lá, comprei um videogame e quer um suporte para o meu videogame. Excelente. Né? Esse é um dos trabalhos que a gente mais gostou até hoje, que é o Jason, né? Do sexta-feira 13. Aham. E esse foi um projeto que a gente fez desde o início ali, impressão, acabamento e pintura. Esse também foram alguns quadros geométricos, que foi para uma cliente de São Paulo. 50 centímetros cada quadro, né? A nossa máquina, inclusive, ela tem 20 centímetros de mesa, então a gente pode imprimir 20 centímetros cúbicos, por exemplo, mas peças maiores como essas são feitas em partes, né? Maravilha. É o servo também. Esse é o nosso cliente lá que nos deu a ideia de começar com o Marketplace. Olha que cedo. Essas foram as peças, né? Alguns objetos decorativos. Isso também tem bastante procura, né? Para nós ainda não tivemos. A gente apenas desenvolveu, fez algumas impressões de teste, né? Ah, esse também é um projeto muito bacana. Um amigo meu, que a esposa dele é dançarina de polidense, isso foi uma encomenda especial para a gente presente para ela, né? Adorou, né? Nossa! Mais um pouco dos quadros. Esse aí é muito bacana também. Quem é dessa época deve conhecer Ultraman, Jaspion, né? Isso é da minha época. Maravilha esses. Ah, o Grute está aqui. Inclusive ele está aqui e veio nos visitar. Veio nos visitar, é. Nossa, esse também é um projeto muito bacana. Quanto demora uma peça dessa para ficar pronta, Jaspion? Varia bastante. A questão da impressão, geralmente, é em torno de quatro a oito horas. Quatro a oito horas. Depende da peça. Por exemplo, o nosso grutezinho aqui leva oito horas de impressão. Oito horas. Oito horas de impressão. Depende da qualidade de impressão que a gente usa, né? Na impressão 3D a gente utiliza várias nomenclaturas, que, por exemplo, é a altura de camada. Então, o nosso processo de impressão é a chamada impressão 3D de FDM. O que quer dizer isso? É modelagem por fusão e deposição. Ou seja, tem a matéria-prima, que a gente utiliza o PLA, que é um material de origem vegetal e biodegradável. E a máquina injeta esse material e deposita camada por camada em cima da mesa de impressão. Construindo a peça de baixo para cima, né? E qual é o material que é utilizado? O PLA. O PLA. O PLA. É um polímero de origem vegetal. É polímero, né? É um plástico. Tá. E esse tipo de material, como que você tem aí na máquina? Ele tem um tubo para colocar isso? Ele vem em carretéis. Carretéis. É, por exemplo, o pessoal que corta grama, eu faço essa analogia porque eu acho que fica muito mais fácil. Tem o carretel do fio de corta grama, né? Sim. É mais ou menos, é igual aquilo lá. Vem em carretéis com fio e aquele fio é injetado dentro da máquina, onde o bico ele está a 200 graus. 200 graus? 200 graus. Então ele derrete aquele material e automaticamente resfria, construindo a peça. Inclusive tem outras peças aparecendo, né? Aí, ó. Deadpool. E aí já sai colorido? Não. Toda impressão sai numa cor só, por exemplo. Tem algumas peças que a gente até consegue fazer o seguinte. Esse aqui é um pequeno filtro que a gente mesmo utiliza na máquina de impressão, né? Que é que, por exemplo, aqui dentro a gente põe uma esponja e o fio, no momento que é colocado na impressora, passa aqui por dentro e filtra toda a impureza, tudo que é pó, pozinho, né? Pequenas partículas que podem estar grudadas no PLA, ele faz essa limpeza. E pra criar, por exemplo, uma peça... Aí, ó. Essa é a impressora. Essa é a nossa impressora. Essa é a nossa máquina. É muito interessante esse tipo de trabalho. É muito bacana. E o pessoal, quando ouve a impressão 3D, remete a algo assim tecnológico do futuro, mas a impressão 3D, ela vem já de 1984, criada por um químico físico norte-americano, né? E foi criado com base numa precursora da impressão FDM, que é a estereolitografia. Então, assim que se originou a impressão 3D. E foi desenvolvendo até se chegar na impressão 3D FDM, PLA, existem outros materiais como ABS, PETG, TPU, que é um filamento flexível. E nas mais atuais hoje também existem as máquinas de impressão em resina, né? Que aí a resina, ela já é um material mais caro que o PLA ou ABS, mas, em contrapartida, a qualidade das peças fica muito superior. E aí qualquer coisa que a pessoa queira colorida, ela vai ter que utilizar uma pintura. Então, uma tinta... Exatamente. Por exemplo, um super-herói, um super-homem, inclusive o Deadpool ali, ele passa por um processo de preparação para a pintura, né? Certo. É colocado primer, lixado, bastante lixa ali. Vocês fazem isso também? Fazemos, fazemos. Poxa, lixa, primer e depois é passado para a pintura artística mesmo, né? Pincelzinho, aerógrafo. É uma arte mesmo. É uma arte, é algo bem manual mesmo depois. E aí a sua esposa também participa nesse processo. Ajuda bastante no atendimento aos clientes, principalmente, né? Porque eu que mexo ali na máquina mesmo. Comercial é com ela. É, exatamente. Comercial é com ela. Muito bem, Juliano. Belíssimo trabalho apareceram seus contatos aqui. Então vocês atendem todo o Brasil, é isso? Todo o Brasil. Enviamos para o correio, transportador, né? É um belo presente, né? Para quem quiser fazer presente, personalizado, né? Sim, muito, muito bacana. A gente faz aí com a cara da sua empresa. Um tipo de produto que a gente está tendo bastante procura hoje, que é difícil você encontrar fornecedor, é carimbo para cerâmica. Pessoal que mexe com cerâmica também é uma outra arte. Muito bacana, que eu admiro bastante. E a gente também tem um trabalho em desenvolvimento, que é um carimbo com letras soltas. Já a pessoa que trabalha com cerâmica vai encaixando as letrinhas e carimba ali com alguma frase. Muito bacana mesmo o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. E aí, chegando o dia das crianças, no próximo mês, já podem encomendar algo da sua empresa. Isso aí. Maravilha. Gratidão pela sua presença. Muito obrigado. Fico com o convite para vir mais vezes. Com certeza. Nós vamos ao rápido intervalo e na volta já teremos música com o Marco Liva. Semeando é um pequeno manual de civilidade, com lembrete de gentileza, respeito e educação, contribuindo assim para um ambiente mais pacífico e feliz. Adquira seu exemplar através do e-mail livro.semeando.com Quer lei de graça? Acesse o Facebook na página Projeto Semeando. Ah, o assunto também rende palestra para todas as idades. Aguarde o seu convite. Música Legenda Adriana Zanotto 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 E o Márcio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto